Boa tarde senhor Silvio Santo, com todo respeito a sua pessoa, pessoa do Rio de Janeiro, compro sua telecena há seis anos, nunca ganhei nenhum grampo, e eu olhando aqui hoje, identifiquei uma falha aqui, de que forma, a pessoa que pega de pacote de telecena, ela tem mais chance de ganhar do que eu que compro duas, três todo mês, eu compro duas, três todo mês, mas as pessoas, os revendedores que compram aí milhares de telecenas para ser revendido, ele pode ser sorteado mais vezes do que eu, sabe por que senhor Silvio Santo, olha só, o que está escrito aqui, raspe aqui, correto, raspe aqui, relacionado ao prêmio da casa, carro, etc, né, isso aqui que chama nossa atenção, correto, olha só, a facilidade que se tem pessoal, que compra telecena aqui ó, olha a facilidade ó, que se encontra o revendedor, ele olha todos os prêmios, prêmios, ele tem acesso a olhar todos os prêmios, olha, não tá premiada, ele volta, e vem, e vem, pra mim, pra outras pessoas, aí não precisa raspar pra gente identificar o prêmio não, é só ele puxar aqui, e ele desvenda o que tá lá atrás, se tiver premiado, ele fica pra ele, o senhor também ficaria pro senhor, né, meu chefe, senhor Silvio Santo, com todo o respeito, se o vice tava premiado, o senhor ficava pra você, e acredito que ele faça a mesma coisa, aí, como é que chega na nossa mão? nós que compramos, na esperança de ganhar alguma coisa, um grão de arroz, um grampo, uma paçoca, uma balajuquinha, por isso que aqui no Rio de Janeiro, as pessoas começam a desacreditar nessa telecena, porque é difícil alguém ser premiado aqui, meu chefe, o senhor diz que é carioca, mas o senhor, talvez o senhor não saiba disso, agora o senhor vai ficar sabendo que eu vou botar isso, na mídia, vou botar isso, na rede social, de repente chega até o senhor, tá bom, meu chefe? o senhor já viu como é que se faz, né, molinho, 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 como é que um dia eu vou ser premiado? Meu dinheiro vai, eu gasto todo mês, seis anos, seis anos, comprando, nunca ganhei um grampo, e agora, essa é a última telecena que eu vou comprar, não compro mais telecena, e todo mundo que eu conhecer, eu vou falar, não compre a telecena, devido a esse problema, entendeu? Pessoal, olha aí, viu como é que é fácil, por isso que eu e nem vocês ganham, ok? Tchau, fiquem com alerta!